Maurício Sousa, você é um herói, meu amigo. Você é um herói e provavelmente você vai ser o líder, a cabeça, a ponta de lança de um movimento que vai mostrar para todos os brasileiros o risco que eles estão correndo e eles não estão sabendo ainda. E esse risco, ele é corrido pela maioria dos brasileiros que está sendo humilhado, constrangido, impossibilitado de pensar ou de ter sua opinião por uma minoria, mas que é uma minoria, infelizmente, muito barulhenta. Vou mostrar para vocês o que eu estou falando. Comentário homofóbico em rede social deixa Maurício Sousa sem clube e sem seleção. Esse aqui está no El País, que é um dos jornais mais esquerdistas do Brasil, é uma liderança do esquerdismo no país. E eu vou mostrar para vocês, pessoal, vou destrinchar como a imprensa pensa e como a militância LGBT pensa para que vocês vejam como eles falsificam acusações de homofobia para prejudicar aquelas pessoas que eles não gostam. O jogador de vôlei foi dispensado em Minas após pressão dos patrocinadores por postagem no Instagram. O treinador do Brasil disse que a equipe não tem espaço para profissionais homofóbicos. Ou seja, o treinador da seleção brasileira também já disse que não vai mais chamá-lo. E tudo aconteceu, pessoal, por causa disso aqui. Ele postou essa imagem da DC Comics falando que o novo Superman seria bissexual e ele não gostou. E ele tem todo o direito de não gostar. Ele não disse que essas pessoas precisam ser agredidas, não disse que essas pessoas precisam ser excluídas da sociedade, não disse que essas pessoas devem ser impedidas de entrar em estabelecimentos, não devem ser impedidas de matricular seus filhos na escola. Ele simplesmente disse que não gostou de um certo tipo de comportamento. Isso não tem nada a ver com homofobia. No entanto, por que o estagiário, estagiário ou jornalista, não sei como que é isso aqui, não faço muita questão de saber também. Mas por que o El País já destila a matéria, já escreve a matéria assumindo que ele foi homofóbico? Então aqui, a rescisão acontece duas semanas após o jogador publicar um comentário homofóbico. Ou seja, toda imprensa que você vê, que for noticiar essa notícia, já vai tratar ele como tendo cometido o crime de homofobia. Prestem muita atenção. Por que eles fazem isso? Aonde, em qual lei diz que você não gostar de uma revista publicar uma imagem dessa é um comportamento homofóbico? Qual lei no Brasil? Desafio qualquer jornalista no Brasil em mostrar qual lei... Desafio os ministros do STF que em 2019 passaram uma lei, né? Passaram uma lei não. Em 2019 eles tomaram uma decisão equiparando o racismo, a homofobia ao racismo, tá? Então desafio todos os jornalistas do Brasil e todos os ministros do STF que passaram essa lei, que acharam que assim estariam combatendo a homofobia. Me digam, aonde está, em qual lei está aqui você criticar uma revista por publicar uma foto dessa aqui pra você não gostar de certo tipo de comportamento é homofobia. Vocês não vão encontrar essa lei e essa lei não existe. Sabe por que, pessoal? Porque homofobia no Brasil ela não é definida em lei. E homofobia, ela tem, se você for olhar a etimologia da palavra, você vai ver que ela tem um significado muito preciso. Só que hoje em dia a militância LGBT, ela utiliza o termo homofobia a ser o bel prazer. É praticamente um buffet, aonde eles escolhem quais pessoas eles vão denunciar e colocar toda a sua força, porque eles têm muita força na mídia, têm os melhores empregos na mídia, geralmente são supervisores em departamentos de marketing das grandes empresas, eu já vou chegar lá nos patrocinadores também. Geralmente dominam os departamentos de marketing das grandes empresas, então eles têm muita força midiática, né? Muita força no meio acadêmico, no meio cultural também, que é um meio também dominado pela esquerda. Então eles escolhem quais pessoas eles decidiram que cometeram a homofobia, porque não há previsão legal. Não há uma lei que diz que a homofobia é isso, isso e isso. É esse e esse ato. Todo mundo sabe o que é um homicídio, que é você matar alguém. Mas a homofobia, ela está apresentada no ordenamento jurídico brasileiro, como qualquer coisa que a militância LGBT queira que seja homofobia. E como o STF equiparou a homofobia ao racismo, você pode ser condenado por qualquer tipo de opinião que você tenha que desagrade a militância LGBT. E é isso que está acontecendo com o Maurício agora. Provavelmente a militância LGBT também é muito forte, né? Ela tem uma atuação judicial muito forte também, assim como toda militância de esquerda, eles são muito organizados e eles provavelmente vão buscar também processá-lo aqui criminalmente, civilmente, vão pedir indenização, com certeza vai acontecer. No entanto, é importante que um caso desse aconteça para nós brasileiros termos a noção do que a gente está ocorrendo. E repare que todo momento aqui eu estou utilizando o termo militância LGBT e não indivíduos LGBT. Porque eu sei que a maioria dos indivíduos, pelo menos os que eu conheço, a maioria dos indivíduos LGBT, eles não concordam com essas táticas, com essas estratégias da militância para perseguir e censurar brasileiros, constranger brasileiros por sua mera opinião, tá? E aqui, pessoal, a gente tem aqui nessa foto que foi o que ele reclamou, né? A gente tem todo o exemplo aqui do repórter que já definiu que ele cometeu o crime de homofobia, né? Ele já definiu que ele cometeu o crime de homofobia, simplesmente por essa crítica, não há nenhuma previsão no ordenamento jurídico brasileiro, não há nenhuma lei que disse que o Maurício cometeu foi homofobia, mas os repórter já definiram que sim, justamente para poder pressionar futuras ações judiciais, tá? E aqui eu quero deixar muito engraçado, quando eu falo que eles são uma minoria barulhenta, é porque eles são uma minoria barulhenta. Aqui foi o vídeo de desculpas, que na verdade não foi bem um vídeo de desculpas, tá, pessoal? Foi mais ele falando, olha... Eu não vou colocar aqui porque o vídeo é grande, pessoal, mas foi mais ele falando, olha, eu estou aqui sendo perseguido por coisas que eu falei, se eu ofendi alguém, me desculpe, mas eu tenho o direito de falar, ok? Então veja aqui, aqui tem 559 mil visualizações nesse vídeo. Esse vídeo aqui que ele anuncia o desligamento tem 140 mil likes. Vamos ver o vídeo, vamos ver os posts do Minas Tênis Clube que o demitiu? Aqui tem 12 mil e aqui tem 13 mil. Então vocês estão vendo como eles são uma minoria? Eles são menos de 10% da população. Então por que eles nos constrangem, nos oprimem, nos humilham, nos acusam de crimes que nós não cometemos? Porque eles têm todo o sistema por trás desse e isso é o mesmo sistema, não vou entrar no mérito aqui, mas é o mesmo sistema que dificulta bastante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Apesar dos brasileiros que apoiam o presidente serem imensos, a maioria, as pessoas que são donas dos meios de comunicação e dos meios de controle de informação social, dos meios de decisão judicial, são todos adeptos dessa ideologia aqui. da ideologia do progressismo, o que acaba dificultando. Então aqui, 13 mil em um no anúncio da demissão dele e no dele mesmo, mais de 140 mil. E aqui também é o que eu falei daquelas coisas do departamento de marketing das empresas, né meus amigos? Aqui é a Fiat fazendo seu comunicado, né? Em relação às recentes declarações do jogador Maurício, a Fiat declara seu repúdio a toda e qualquer expressão de cunho homofóbico. A Fiat aqui está cometendo uma calúnia, acusando ele de fazer uma expressão de cunho homofóbico, porque não há definição do que é homofobia, então aquilo ali não pode ser encarado como homofobia, tá? Considerando inaceitáveis as manifestações movidas por preconceito, ímpeto, desrespeitoso ou excludente. A empresa pauta suas ações e relacionamento com base em valores considerados negociáveis, como respeito à diversidade e inclusão. Se vocês consideram valores inegociáveis, respeito à diversidade e inclusão, por que vocês não respeitam a opinião dele? Por que vocês não consideram isso, tá? Vocês não aceitam, vocês não são inclusivos, vocês são discriminatórios. A pessoa que tiver uma opinião diferente do seu departamento de marketing, Fiat, vocês soltam uma notinha dessa aqui, e essa notinha aqui dá pra ver que ela é aquela notinha clássica escrita pelo departamento de marketing militante. Assim, a Fiat repudia qualquer tipo de declaração, que promova ódio, exclusão ou diminuição. Qual foi a promoção de ódio ali? Qual foi a exclusão ali? Qual foi a diminuição de pessoa humana ali? Diminuição de pessoa humana? Não, o que vocês estão fazendo agora? Soltando uma nota dessa, uma empresa poderosíssima, soltando uma nota dessa contra um jogador que ousou emitir sua opinião. Ali não teve promoção de ódio, não teve promoção de violência, não teve promoção de discriminação, ele não pediu que aquelas pessoas fossem perseguidas, punidas, excluídas da sociedade, nada. Ele simplesmente disse, eu não concordo com isso aqui. Pronto. Pedidas cabíveis e necessárias no espaço mais curto de tempo possível. Olha, muito bonito, Fiat. Não, assim, lindão. Parabéns mesmo, muito excludentes, muito inclusivos, a nota de vocês, né? Deu até vontade de comprar mais um carro desse aí para o motor fundir. Mas a verdade é que... vocês não acreditam nisso aqui. Quer que eu prove que vocês não acreditam nisso aqui? Fazer notinha para agradar a militância esquerdista, porque vocês têm medo da militância esquerdista, apesar, como eu já provei aqui, ela é menos de 10% da população brasileira, mas controla a população brasileira. Fazer essa notinha porque vocês têm medo de reação de redes sociais? Isso é muito fácil, né? Muito fácil. Eu quero ver o seguinte, toda vez que chegar alguém para comprar um carro nas concessionárias de vocês, vocês façam o seguinte, provem que vocês são inclusivos. mostrem essa foto aqui, tá? E fala para o cara que está comprando o carro o seguinte, olha aqui, meu amigo, eu só vendo o carro para você, se você achar isso aqui bonito. Ou você apoia essa foto aqui, essa revista da DCU, eu não te vendo o carro. Aí eu acredito que vocês realmente estão preocupados com a inclusão que vocês falam que estão. Porque até então vocês só estão jogando para a torcida, brincando, deixando seu departamento de marketing tomar decisões que no futuro vão prejudicar a empresa, fingindo, acusando falsamente pessoas de crimes que elas não cometeram. Façam isso. Chegue todo cliente que entrar no concessionário de vocês, emitam essa nota interna para as concessionárias. A partir de agora a gente só vem de carro com quem concordar com essa decisão da DC de transformar o Superman em bissexual e tem que achar bonito também. Não só concordar, tem que achar bonito. Porque se não achar bonito, está sendo discriminatório, está sendo homofóbico. Façam isso, aí eu acredito em vocês. Então, é só falar, é só conversa fiada. E aqui, o meu amigo Alexandre Zbemberg, ele matou a charada. A verdade é essa aqui mesmo. O real motivo da demissão do jogador Maurício é esse aqui, porque ele apoia o Bolsonaro. Então, essas empresas Fiat, Gerdau e todas essas que entraram no meio, o Minas Tênis Clube, se fosse outra pessoa, se fosse um apoiador de esquerda, se fosse um apoiador do Lula, se fosse um atleta de esquerda, podia ter feito o que quisesse. Podia ter posado com a foto do presidente Bolsonaro cabeça dele decapitada, que essa pessoa seria parabenizada, receberia até um aumento. Mas como o Maurício apoia o presidente Bolsonaro, então ele não tem espaço para emitir sua opinião, seja ela qual for. Pessoal, só para lembrar para vocês que o ator José de Abril, ele cuspiu na cara de uma mulher. Ele cuspiu na cara de uma mulher num restaurante e manteve seu emprego na Globo. Vocês acham mesmo que esse pessoal está preocupado com inclusão? Então, fica aí o questionamento. Obrigado a quem acompanhou. Maurício, mais uma vez, você é um herói, sinto muito pelo que você está passando. Não peça desculpas, eu entendi que o seu pedido de desculpas não foi um pedido de desculpas, foi um desabafo, né? As pessoas precisam entender isso também. Não peça desculpas, você não está errado e você provavelmente vai liderar um movimento que agora os brasileiros precisam acordar. Porque esse tipo de comportamento da esquerda, ele é cada vez mais agressivo e ele vai na direção de nos cercear, de nos constranger, de nos denunciar por crimes que nós não cometemos para nos calar, para fazer com que todos tenhamos uma unidade de pensamento. Ou você pensa como um esquerdista, ou você defende as coisas que um esquerdista defende, ou você é um homofóbico que o STF equiparou ao racismo, ou seja, você é um racista e você merece passar pelo menos cinco anos na cadeia de um crime não fiançável. E a gente não pode deixar que isso aconteça, que aconteça, eles não podem distorcer as leis, não podem distorcer a moralidade, a civilidade do país a seu bel prazer para colocar pessoas que eles não gostam na cadeia. É isso, pessoal. Obrigado a quem acompanhou. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, seu joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos no WhatsApp. Muito importante para todos nós para chegar a mais informação para os brasileiros. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.